Olá, meu nome é Iago, sou assinante do Engenho Marinha e gostaria de começar dizendo que é uma plataforma incrível, muito boa. Eu me surpreendi positivamente. A minha grande dificuldade sempre foi organizar os estudos. Eu sempre gostei de estudar, sempre tive facilidade nessa parte, mas o meu pior inimigo é a organização. Eu não conseguia organizar tudo cronologicamente. A plataforma te fornece exatamente isso, entendeu? Ela te dá as matérias todas que vão cair, te dá as provas todas resolvidas, a prova de inglês traduzida para você ter uma noção de como vem, entendeu? Além disso, ela tem também... te dá um acesso à outra plataforma que é o Responde aí, né? É uma grande plataforma para engenharia que resolve exercícios, te dá conteúdo para estudar. E, assim, é muito, muito boa. Além dessa, também tem o acesso à outra, que é o Gramatizei, te ajuda na redação. Outro ponto fraco meu também, que eu preciso treinar bastante redação. E, assim, está me ajudando bastante, muito, muito mesmo. Além de ter bônus e outros bônus e também te dar descontos em outras universidades que são aceitas pelo MEC para você conseguir desconto, né, e fazer uma pós-graduação e talvez conseguir uns pontos a mais nas provas de títulos. E, assim, eu não tenho do que reclamar. Gosto muito da plataforma, está me ajudando bastante. Eu vou prestar o concurso da Marinha para o ano que vem, porque esse ano, né, ano que vem eu vou estar já no sétimo, nono período, no caso. E, assim, eu decidi começar a me preparar esse ano. Não me arrependo de ter comprado esse ano. Gostei muito da plataforma, do que eles ensinam. Não tenho do que reclamar. E, assim, a gente sempre quer ser um oficial da Marinha, né? É muito bom estar lá dentro, ainda mais dentro da sua área, né? E, assim, o Engenho Marinha, ele te dá esse up, essa animação que você precisa. Ele te faz você ter confiança, ele te faz você pensar alto, sonhar alto, você pensar, não, pô, consegui resolver essa questão, vou conseguir passar nessa prova. E, assim, esse é o grande ponto forte do Engenho Marinha. A gente dá os conteúdos, te dá tudo certinho para você se organizar, entendeu? Estudar direito da forma correta e te dar uma injeção de ânimo também, entendeu? Eu recomendo bastante, muito mesmo o Engenho Marinha. Não tenho do que reclamar. Quem quiser comprar, tá aprovado e é isso. Obrigado.